Bom dia, tudo bem? Dá! Hã? Eu não como, eu não como Não dá? Dá, dá Mais um Vamos fazer as batatinhas do vovô Anésia Vamos ensinar o pessoal a fazer a batatinha Tudo isso aí é uma coisa simples, rapaz Isso aí é qualquer coisa Todo mundo sabe Todo mundo sabe Tudo Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já foi, já, bicho. Ai, que beleza, ó. A batatinha do Vuvanese, ó. Tá vendo, então, pessoal? Corta em quatro partes. Ó. Ele pega, ó. Ele dá uma volta nela, ó. Eita, velho, danada. No corte. Olha. Eita. Essa faca é boa, hein, vô? Essa faca é boa. Tchau. Tchau, Biel. Tchau, vô. Mais tarde tem batatinha frita, hein? Deixa eu ver. Ô, vô. Ô, vô. O Biel ali, ó. Tchau. Tchau, Gabriel. Vai com Deus. Amém. Ei, vovô Nésia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, tchau, tchau. Ó, ó. Olha como é que tá ficando, pessoal Será que essa batatinha vai algum tempero especial? Será que essa batatinha tem alguma coisa assim, Pio? Dá o tchan? Vovô Vovô Depois você tempera essa batatinha com o que, vô? Depois que você faz toda essa limpeza das cascas Você tempera essa batatinha com o que? Tempera o que? O que você tempera ela? Nada, é só a sal Ah, é? É? É batata e sal? É, não precisa mais nada Mais nada E depois fritar, né? E essa batatinha dele é uma delícia É uma delícia Ó Rapaz, já picou quatro batatas, né? Pô, véi, é rápido a batata, hein? Ó aí Olha Cada batatão bonita Nossa senhora, que delícia, hein? Hum Ó Eita nóis, gente Eita nóis Oi, ovo, ovo, a batatinha tem que ficar agora na água para amolecer? Não, já vai para o fogo, vixi, já vai para o fogo? Opa, ovo, mas agora é oito da manhã agora, agora é oito da manhã, e daí? Na hora que você for jantar, almoçar, vai lá, cozinha e deixa esfriar, e depois frita, Ah, entendi, frita na hora, mas ela precisa cozinhar um pouco, ela vai cozinhar agora, Ah, tá, entendi Quer ver? Ok? 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 Opa! Ovo, ovo, antes, antes de fritar, ela tem que cozinhar um pouquinho. Cozinhar, é. Ah, entendi. Ah, entendi. Olha só. Rapaz, esse é o segredo da batatinha do voo. Rapaz, esse é o segredo da batatinha. Hum, não cresquem, tá bom. Ovo, ovo, a água tem que estar bem salgadinha. Salgadinho, tem que experimentar, né? Aham. Pronto. Pronto. Agora deixa eu cozinhar. Viu? Olha o vinagre dele aqui, pessoal. Esse aqui não é a garrafa nova, não. É a garrafa que estava aqui já. Olha aqui, ó. Olha lá. Vovô. Pra cozinhar, tem que chegar a ferver? É lógico. É mesmo? É lógico. Deixar ferver, fica fervendo. Na hora que ferver, ferve por quanto tempo? Aí você experimenta com o garfo, pra ver se tá no ponto, aí tira fora, pronto. E qual que seria o ponto? De não deixar ela amolecer muito. Ah, ela não pode amolecer muito. Olha como que ele faz. Olha a cara dele. Hein, vô? Esse ponto, esse ponto, você mesmo vai vendo com o garfo. É. Agora tem que experimentar com o garfo. Tá bom, entendi. Pessoal, eu vou finalizar aqui pra fazer a parte 2. Na hora que começar a ferver tudo, que a gente vê. Deixa aqui o garfo. Olha, já deixa o garfo ali, já. A gente vê na hora que ferver, tá dando ponto, aí eu volto a filmar aqui pra vocês. Porque a gente fica esperando aqui, aí o vídeo fica muito longo. Tchau.